Olá, está começando agora mais uma edição do Alessia em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que proíbe o consumo de cigarros e derivados de tabaco em playgrounds e áreas infantis de Santa Catarina. De acordo com a justificativa da matéria, o objetivo é garantir a proteção à infância e à juventude. O autor da proposta, deputado Jair Mioto, do Partido União Brasil, destacou a importância da aprovação do projeto, que agora precisa da sanção do governador para se tornar lei estadual. Nosso projeto original era para limitar, restringir o consumo de cigarro nos parques, claro, deixando um local específico para fumantes. Mas, depois das conversas com vários deputados, nas comissões e as emendas, nós acabamos por conseguir que fosse aprovado pelo menos nos parques infantis e nos playgrounds públicos e privados do estado de Santa Catarina. Então, eu creio que já é um avanço na medida em que nós colocamos essa restrição para áreas abertas. Veja que a OMS informa que mais de 8 milhões de pessoas morrem todo ano em decorrência do consumo de cigarro e destas, 1 milhão e 300 são fumantes passivos que vêm a óbito. Os deputados também aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico, que deverá ser comemorada anualmente na última semana do mês de maio. Conforme a proposta de autoria do deputado Marquito, do PSOL, deverão ser desenvolvidas atividades, ações e campanhas que demonstrem a importância do alimento orgânico e agroecológico, como a realização de palestras voltadas para agricultores sobre cuidados na compra e uso de insumos e no processamento de produtos orgânicos. A realização de atividades pedagógicas para o público em geral também está prevista. Essa semana de mobilização, de sensibilização, de valorização, primeiro dos agricultores e agricultoras que hoje praticam agricultura orgânica e agroecologia, bem como a importância desses alimentos para a saúde humana e também para o meio ambiente. Para a saúde humana dos consumidores, obviamente, porque são produtos que não utilizam produtos químicos sintéticos, agrotóxicos, adubos químicos, e que também tem um manejo que defende a natureza, as águas, o solo. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que altera a estrutura de funcionamento do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. A proposta foi encaminhada pelo governo do Estado e busca promover melhorias na prestação do serviço, trazendo mais agilidade aos procedimentos. O relator da matéria na comissão foi o deputado Camilo Martins, do Podemos. Nova reestruturação do DETRAN de Santa Catarina para dar mais eficiência e melhoria no atendimento ao cidadão lá na ponta. Foram criados alguns cargos para trabalhar dentro do DETRAN estadual para dar mais agilidade, celeridade e mais organização a todos os DETRAN que nós temos em todos os municípios e também a questão da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a conhecida JARIS, onde nós melhoramos um pouco a forma como vai ser, vamos dar um novo regramento para agilizar também o julgamento dos recursos. Ou seja, aquele cidadão que tem uma multa e ele não concorda com a multa, que vai haver um recurso apresentado por esse catarinense a uma JARIS de qualquer respectiva região, ele vai ter mais agilidade no julgamento das multas estaduais. A Assembleia Legislativa realizou a nona edição do Seminário Estadual sobre Síndrome de Down. De acordo com o Ministério da Saúde, a alteração genética atinge atualmente quase 300 mil brasileiros. O tema deste ano é Chega de Estereótipos, Abaixo o Capacitismo. Participaram do Seminário profissionais da educação, da saúde, da assistência social e ainda profissionais que atuam nos Centros de Atendimentos Educacionais Especializados, além de pais, pessoas com a síndrome e o público em geral. Nós já estamos no nono, com uma programação bastante vasta no sentido de proporcionar o debate de maneira integral, desde as questões de saúde, de educação, até o mercado de trabalho, a moradia independente. São vários temas que nós estamos tratando ligados à síndrome de Down, que tem ao longo desse período proporcionado condições de melhorar a inserção e a inclusão dessas pessoas na sociedade. É mais um encontro de ideias. Existem muitos casos da síndrome de Down espalhados no mundo, no Brasil, e particularmente aqui em Santa Catarina, e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se debruça em levar conhecimento de alta qualidade e um palco de debates para inúmeras situações no dia a dia das pessoas e das famílias que têm pessoas com síndrome de Down. A Assembleia Legislativa realizou em São Miguel do Oeste a etapa final do Fórum da Mulher Empreendedora, um ciclo de palestras promovido pela Comissão de Finanças e Tributação em diversos municípios do Estado durante o Mês da Mulher. O evento contou com o apoio da Escola do Legislativo e parceria do SEBRAE e SICOB, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. O objetivo foi reconhecer e incentivar a participação feminina no setor econômico. Nesse mês todo, realizamos vários eventos sobre a mulher empreendedora, com palestras do SEBRAE, com palestras de profissionais da área, enfim, mas com a participação das mulheres querendo aprender como é ser empreendedora ou como fazer para ser empreendedora. Vou propor ao presidente da Carta, deputado Mauro de Nadal, que possamos, a partir desses eventos realizados no mês de março, no mês da mulher, para que possamos fazer isso normalmente na Assembleia Legislativa ou em municípios que a Assembleia assim desejar, no sentido de fazer com que as mulheres possam participar desses eventos para aprender a ser empreendedora. A campanha Mulher, o voto que muda a política foi lançada na Assembleia Legislativa durante evento realizado no plenário do Parlamento. O objetivo é estimular a participação feminina na estrutura política e social catarinense e reconhecer a importância das conquistas femininas. Durante a cerimônia, foram homenageadas 27 mulheres que ocupam cargos de liderança nos segmentos político, jurídico, empresarial e acadêmico, e que desempenham um papel transformador no Estado, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e representativa. São realmente mulheres espetaculares. O nosso propósito, de fato, é esse. É mostrar para outras tantas que vêm por aí que vale a pena seguir essa jornada e que, sim, os espaços de poder são também para elas. O incentivo é um reconhecimento porque a gente, cada uma nos seus espaços, luta pela melhoria de toda a condição da mulher, né? E uns na magistratura, outros na política, enfim. Temos, as mulheres estão em muitas profissões e todas lutando para abrir caminhos. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!